Nosso Deus é Deus Nosso Deus é o maior Nosso Deus é Deus, irmão Não há outro melhor Nosso Deus é Deus Nosso Deus é o maior Se a doença e dor Isso te faz chorar Nosso Deus não tem mais Porque nosso Deus também é o amor Nada detém, nada impede O mundo desse Deus agir Nosso Deus é o maior Nosso Deus é o maior Nada detém, nada impede O mundo desse Deus agir Nosso Deus é Deus Nosso Deus é Deus Nosso Deus é o maior Se o Senhor é Deus Não há outro melhor Se o Senhor é Deus Nosso Deus é o maior Nosso Deus é Deus, irmão Não há outro melhor Nasso Deus é Deus Nosso Deus é Deus Nosso Deus é Deus Legenda Adriana Zanotto